O impacto já é evidente. Tem empreendedor aqui que está fazendo pela terceira vez, porque ele se tornou um empreendedor serial. Ele fez um negócio, deu certo, fez outro, deu certo, está fazendo o terceiro. E a gente vê o crescimento dele como empreendedor em organização do trabalho, em incremento de renda. Inclusive com a crise, a gente acredita que vão surgir mais e mais empreendedores, porque o brasileiro sabe empreender. Tem uma coisa que a gente tem consciência e informadora sempre, que a mulher sempre teve mais dificuldade de acesso a alguns recursos. Apesar dela ser uma grande empreendedora desde sempre, e grande parte dessas mulheres já são provedoras dos seus lares, elas desenvolvem um negócio muitas vezes para melhorar a economia da família, mas também porque elas precisam estar mais próximas dos seus filhos. Então ela está num espaço como esse e a importância dela é que ela vai conseguir melhorar o desenvolvimento e se manter no negócio e crescer com esse negócio. Eu conheci a Luciana, da incubadora de projetos, que ela foi lá no meu negócio, conheceu e ela falou assim, não, 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 não. Fechar nem pensar. E na verdade eu comecei trocando de pneu com um carro andando. Então eu precisava consertar e aí esse curso foi maravilhoso, entendeu? Porque agora eu estou com uma outra visão do meu negócio. Estou muito mais animada. Agora é só trabalhar e botar em prática tudo o que aprendeu e aí eu com certeza vai bombar. Aquele que não é sustentável, ele vai acabar ficando à margem ou ele vira sustentável ou ele tende a não existir, né? A acabar, a morrer, como acontece com várias empresas. Então a tendência é acontecer isso. Então dentro da área de seguros isso já acontece. Então a nossa escola ela atua dos dois lados. ela atua na área de seguros com o PSI e atua aqui dentro da área de educação de modo geral com os ODS, né? Disseminando, desenvolvendo e incutindo na cabeça dos nossos alunos para que eles levem para suas casas que é importante que a gente desenvolva os ODS, né? Eu acredito que o empreendedorismo, principalmente do microempreendedor, vai ser a alavanca que vai fazer esse país crescer. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti